Tá tudo trocado já. Quem é você? Sou Alexandre do A. Eu sou o Hugo do A. E o H? O H? Então era. O H é todos homens. A maior de homens. Ok, vamos aquecer um pouco aí com a... Eu quero pegar sua mão. Vamos lá. Essa é nova. Não, não, não. A gente quase não conversa com essa. Isso. Vamos lá, vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí 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 E aí